Costumamos dizer que o cão é o melhor amigo do homem, mas e o homem? É amigo do cão? Todos os dias, cada 10 ligações que a gente recebe, 8 é para descartar animais. Ainda bem que existem aqueles que protegem. Tu vê assim, recupera a vida do bichinho, ele encontra uma família. E se não encontrar, pelo menos alguém olhou por ele. A ciência confirma, forma com que a pessoa lida com o animal pode sugerir o caráter de um ser humano. A perversidade com animais, ela é parceira da perversidade, da crueldade contra crianças, da crueldade contra idosos, da violência de gênero. E a educação animal já é tema discutido dentro da sala de aula. A ideia é preparar crianças e adolescentes para terem um olhar mais atento para essa questão, né? Da onde que surge esse animal de rua? Por que ele está lá? Não é um clichê dizer que a única forma de resolver é pensar na questão de educação. Cada dia que passa, esses bichinhos ocupam mais o espaço no coração de todos nós brasileiros. Uma pesquisa da ABINPET, Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, apontou que em 2012, a população desses animais no mundo chegou a 1 bilhão e 51 mil. Na China, a primeira do ranking, estão 288 milhões. O Brasil ocupa a quarta posição, com 106 milhões de pets, atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. Mas tratando-se de gatos e cachorros, o brasileiro está em segundo lugar. 37 milhões de cães e 21 milhões de gatos, perdendo também para os Estados Unidos. Na capital do Rio Grande do Sul, existe um animal de estimação para cada três habitantes. Eles estão em 56% dos lares, não contando os que estão nas ruas, abandonados. Mara e Sandra trabalham no projeto de extensão da URGS Bicho do Campus, que só surgiu devido a um grande número de cachorros em más condições físicas circulando na universidade. Junto com outros 20 apoiadores, elas cuidam desses animais, que foram descartados por famílias. A gente tem maior quantidade de abandonos nos extremos. Animais mais idosos têm um abandono muito grande aqui, ou de ninhadas. Então, a gente vê que é bem assim, as pessoas querem se livrar de um problema e largam o problema para outras pessoas. Essa cadelinha é a Xuca. Tem meses de vida. Fazia parte de uma ninhada com oito filhotes deixados aqui. Cinco morreram com sinomose, uma doença que atinge vários órgãos e é transmitida pelo ar ou pelo contato com outros animais infectados. Dois irmãos da Xuca que sobreviveram já foram adotados. Mas ela permanece no campus do vale à espera de um lar. Tem também aqueles com mais idade, acima de 13 anos. A gente nem pensa, né? A gente vê ou o animal sangrando, ou com enormes bicheiras, ou já muito magro, debilitado. Eu, a primeira coisa, ligo no taxidog e saio correndo na primeira clínica, né? Depois tu pensa como vai tu apagar. Ao todo, hoje são cerca de 20 animais pelo campus do vale. Mas por ano, são abandonados cerca de 50. E haja ração para tanto. E a gente faz campanha assim, mas é difícil. As pessoas chegam, dão um pacote e aquilo dura para o resto da vida, né? Não é com frequência. Vamos alimentando eles e cuidando até que surja uma adoção. É muito difícil se conseguir a adoção de um animal mais idoso, né? Ou com uma deficiência física, por exemplo, que muitas vezes são largados aqui na universidade. E a gente continua cuidando deles. São animais castrados, eles têm saúde, né? São vermifugados, são vacinados. Para manter o projeto, algumas ações são realizadas. O brechó sempre, a gente recolhe todos os tipos de artigo, qualquer artigo. E faz o brechó também com os voluntários. E o que rende, a gente paga o que for mais urgente, né? Clínica veterinária, ração, o que está precisando de urgência. Quantos tu já adotaste aqui desses cachorros? Oito gatos e dois cachorros. Esse sorriso no rosto, quando se fala de boa ação, também se vê estampado no seu Elias, que encontrou essa pequena gata, batizada como Meg. Essa gatinha foi encontrada pelo meu cunhado na Alvorada. Ele achou no mato uma caixa com três gatinhos, né? E aí nos informou, sabia que a gente queria uma gatinha que a nossa tinha falecido. Nós fomos lá e trouxemos ela para casa. Até porque é gato vira lata, a gente gosta. Recebe atenção essa gatinha, hein? E a Meg tem mais companhia em casa. Eu tenho cinco cachorros e a metade foi tirada da rua. Elias trouxe a gata na Associação Rio Grandense de Proteção aos Animais, entidade fundada em 1949. A ideia principal da instituição é atender animais que ainda não têm donos e sofrem no dia a dia. A gente vem enfrentados com bastante problemas, né? Devido à superlotação que a gente tem. Então a gente acaba não fazendo a nossa proposta principal, que é atender animais que estão sofrendo maus tratos. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em Porto Alegre, segundo a Prefeitura, este número chega a 500 mil. Todos os dias, né? Cada 10 ligações que a gente recebe, 8 é para descartar animais. E os motivos ou desculpas são diversos. Vou me mudar, não quero mais o bicho. Ah, meu bicho está doente, eu não quero mais. Tem pessoas que vivem anos com o seu animal, no momento que eles mais precisam do dono, eles querem abandonar. De cachorros abandonados a gatos abandonados. Todos aqui têm um microchip de identificação, inserido no pescoço, do tamanho de um grão de arroz, respeitando a lei estadual 13.252, de setembro de 2009. De raça ou não, todos querem ter a mesma sorte de MEG. As leis foram criadas, as secretarias foram criadas para tentar amenizar essas situações de abandono, de situações de maus-tratos que os animais vivem. Mas as pessoas, infelizmente, sabem que as leis estão aí, mas sabem que no fim não dá em nada. A pena prevista no artigo 32 da lei 9.605 é de três meses a um ano e multa. Então, essa pessoa, se ela não tiver antecedentes criminais, ela pode ser beneficiada com a transação penal, que consiste na aplicação imediata da pena de multa ou serviços comunitários ou prestação pecuniária. O tema é bastante discutido dentro do Ministério Público e em âmbito nacional, sobre se seria o caso de aumentar a pena ou não para quem abandona ou maltrata. Esta veterinária e pesquisadora que estuda a relação humano-animal explica que a crueldade afeta a todos, não medindo quem é a vítima. A perversidade com animais, ela é parceira da perversidade, da crueldade contra crianças, da crueldade contra idosos, da violência de gênero. Seres fala do chamado ciclo da violência. Uma das questões importantes, inclusive, de promover o bem-estar animal é poder entender que os pequenos sinais de crueldade, de maus-tratos, de negligência com o animal serão indicadores de que pode haver ali um problema de violência, de perversidade que está presente naquela pessoa, naquela família e que afeta, em primeiro lugar, os membros da família mais vulneráveis. O mais vulnerável, neste caso, é o cão. Atitudes agressivas e desrespeitosas com os animais seriam uma forma de identificar um provável criminoso na sociedade. As leis que contemplam as penas para quem maltrata animais podem ser brandas demais. Eu até acredito que sim, deveríamos ter penas maiores em relação àqueles que maltratam os animais. Acho que a pena é realmente muito baixa. Mas também não seria partidária do encaminhamento dessas pessoas para uma prisão, entende? Regime fechado. Porque a gente verifica no país inteiro problemas tão grandes no sistema prisional que me parece que encaminhar essas pessoas para o sistema prisional medieval, do jeito que é, também não é uma solução em termos de ressocialização dessas pessoas. Para a promotora, uma solução seria incluir essas pessoas em serviços com ONGs de proteção aos animais, se deparar com o problema para que assim altere o sentimento. Eu tenho mais de 10 anos nessa promotoria, então trabalho bastante com isso aí. Eu vejo que são pessoas que precisam desenvolver o amor pela humanidade em primeiro lugar, porque é isso que vai permitir que elas possam amar e respeitar pelo menos os animais. As pessoas se transformam, elas são capazes de se tornar pessoas empáticas, de ter uma preocupação genuína sobre a saúde, o bem-estar do outro. Eu não tenho dúvida que a convivência com o animal ela é extremamente benéfica. Mudar a vida de pessoas, trazer o amor, o carinho, a desenvoltura, a socialização, assim acontece na Casa Menino Jesus de Praga, instituição que abriga crianças com neurolesão profunda e comprometimento motor permanente. Cada vez mais profissionais da saúde e terapeuta têm utilizado cachorros para o tratamento desses pacientes. Isto porque a utilização desses animais causa uma sensação de bem-estar. É muito gratificante tu ver uma criança tocando num animal, numa coisa quentinha, que se move e que troca uma energia com eles. O cachorro late para eles, o cachorro lambe, o cachorro... E eles riem, eles gostam de tocar no pelo, eles gostam de tocar na boca. Então, assim, trabalhar texturas com crianças, o frio, o quente, o peludo, a vida, é uma experiência magnífica para a nossa criança. O trabalho é desenvolvido pela Ágata, Associação Gaúcha de Atividade de Terapia Assistida por Animais. As pessoas que ali atuam são todas voluntárias de qualquer área de atuação profissional. Os cachorros são denominados coterapeutas. E não precisa ser um cão de raça ou com um adestramento específico, e sim receptíveis às crianças. Cão que permita apertos, passar a mão em qualquer parte do corpo. Então tem que ser um cão de um perfil bem dócil. Um dos mascotes que traz essa experiência magnífica é o Mozart. Tem uma linda história de vida. O Mozart foi encontrado abandonado nas ruas, segundo o veterinário e o adestrador. Eles não conseguiram nem identificar a pelagem dele porque ele estava tomado de sarna. O tempo passou, o Mozart entrou para o projeto da Ágata, mesmo sem efetivamente ter um dono. Mas Bernadette se apaixonou por ele e acabou adotando. E como trabalha esse cachorrinho? O tempo normalmente, o limite máximo que a gente utiliza para as atividades é de uma hora. E não é recomendado que o cão trabalhe mais de uma vez por semana também, porque para eles é um trabalho bastante desgastante. Oh, sim, é! O Mozart até dormiu durante a gravação. A interação humano-animal como forma de terapia ocorre uma vez por mês. Esse rapazote aí brincando com o cachorro é o Alisson Ivan. Ele tem 15 anos, adora animais, mas tem um preferido. É o Stitch. Sabe por quê? Porque esse cara é legal demais. Ele me entende, ele me respeita. Com essa presença do animal, consegue transmitir um amor incondicional a essas crianças. O simples toque, o simples afago no pelo do cão é capaz de transmitir a sensação de bem-estar, além de muitos outros efeitos tão comprovados. No próximo bloco, você vai conferir uma escola que inseriu no ensino uma disciplina que debate os cuidados com os animais e a guarda responsável. E veja também. Um galo que fugiu e conseguiu ajuda em um posto de gasolina. Mais de 200 cachorros à espera de um lar. E as tartarugas do Parque Moinhos de Vento, cuja maioria é carnívora.